Fala galera! Hoje eu fiz uma coisa que vocês nunca vão acreditar. É uma, que eu vou mostrar para vocês que está do meu lado, uma casa subterrânea. É uma casa que fica no subsolo, é uma casa subsola. Mas antes de conhecer essa casa, deixa eu fazer a introdução. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Que nos vídeos de Minecraft que eu vou fazer, vai ter muitos mods, muita diversão e muitos tutoriais também. Então galera, tem uma placa que está inscrito. Lá, doce lá, desce aí. Eu tenho que descer aqui. Uau! Esse daqui, estou no quarto. Estou no quarto. Nesse baú do Andy, tem um guarda-roupa e tem esse suporte de amargura para guardar. E também, essa daqui é a geladeira. Tem um monte de comida. E também, essa daqui é a parte da chaminé da lareira da fornalha. Essa daqui é uma bancada de trabalho. Essa daqui é uma mesa de cartografia. Esse daqui é um sofazinho para a gente tentar relaxar. E nessa parte daqui é o banheiro. E essa daqui é a banheira, onde você pode tomar banho e ficar aqui tomando banho nessa banheira de hidromassagem. Que vocês irem gostar muito bem, galera. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E tchau! E fui!